Avermídia Brasil, placas de captura e equipamentos de som para gamers. Seja um parceiro. Links na descrição. Olá. Pouco sabe, mas eu tenho dois dons. Um dom é o dom de cagar arroz inteiro. O outro dom é o que a gente chama de mediunidade. Porque eu sou um cara muito médio. Eu tirei cinco em todas as notas no colégio inteiro. E isso me tornou um cara médio. E é por isso que eu sei, por exemplo, que você, Gabriel, o seu canal de games faz não. Eu preciso fazer assim, porque eu sou médium. Eu sou médium em ser médium. Eu sou muito médium. Então, eu preciso dizer para o... Natan. Natan. Pergunte para os seus pais. Por que o seu nome é Natan com tio? N-A-T-A-T-I-U. Parece Satã. Não é legal. Tudo bem. É a forma como você está falando. Melhor do que Caroline com K-A-R-O-L-L-A-Y-N-N-Y-E-T-R-E-M-A. Concordo. Estou pensando aqui... Jorge Luiz. Jorge Luiz. Na internet, você tem a opção de usar qualquer nome. Qualquer nickname. Você não precisa ser Jorge Luiz. Você pode ser... Luizinho Place. Você pode ser Jorge Gamer. Fica a dica. Eu estou sentindo aqui também... que existe alguém nesse canal que está dando dislike. Nesse exato momento. Eu quero que você perca o seu dedo. Sim. É o que eu desejo. E você que está dando dislike agora. O seu dedo está sendo carcomido. 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 Carcomido por seres que carcomem dedos. Que seres são esses? Não sei. Mas posso perguntar aqui. São os cara velhos. Deixa eu... Na minha vida de unidade média aqui... Tem uma pessoa aqui... Que eu sei que... O nome dela é Kala. Kala. Ah não, peraí. Não, não é. Kala a boca, Amanda. Eu achando que era Kala de... Kala? Vai que tem um Natan. Kala. Deixa eu te dizer uma coisa. Seu sobrenome... Estranho. Amanda. Kala a boca, Amanda. Amanda é geralmente o nome. Mas Kala não é sobrenome. E nem Boca. Eu não ouvi falar em família Boca. Conheço um time, Boca Juniors. Conheço Amanda de nome. Mas não sobrenome. Mas você, Amanda. Fica aí a dica para você. Kala a boca. E eu tenho mais uma... Tá vindo aqui. Tá vindo não. Aqui não tá vindo. Tá vindo aqui. Agora tá vindo. Tem uma pessoa aqui. Uma pessoa. Tem três pessoas. Três pessoas. Tem o Kevin. Aliás, Kevin. Sempre que você não estiver aqui com a gente, fique com esse pensamento. Quer vir de volta para a gente? Temos o Diego também. Diego, eu não tenho nada para dizer para você. Diego, Diego, tá bem? E eu tenho também um recado para você. Charline. Charline. Charline, por que você tem nome de Pokémon inicial? Charline. Se eu pudesse escolher você no Pokémon Red, eu escolheria. Charline, eu escolho você. Charline, eu escolho você agora. Para fazer o melhor comentário da história desse canal. E tenho certeza que todos aqui lerão o seu comentário, Charline. Até mais.